Meu nome é Igor, bolsista PBIC-CNPQ, meu plano de trabalho se chama Paraconsistência, um possível embate entre as abordagens de LTIs epistêmica, orientado pelo professor doutor Ederson Saframelo. Contradições são vistas como problemas a serem enfrentados ou simplesmente a serem evitados durante toda a história do conhecimento científico. De acordo com a lógica clássica, por meio da lei de não contradição, aceitar uma sentença contraditória necessariamente nos conduz à trivialidade, isto é, se uma contradição é o caso, tudo é o caso. Teorias e visões acerca da noção de contradição surgiram conforme novos estudos sobre lógicas avançaram. Pela lógica clássica, uma contradição resulta na trivialização do sistema, isto é, a partir de uma contradição qualquer coisa se segue, uma vez que o princípio da explosão vale. Lógicas Paraconsistentes são sistemas em que a noção de consistência é enfraquecida e, diferentemente da lógica clássica, o princípio de explosão não é válido, assim uma lógica paraconsistente em tese é capaz de lidar com contradições sem acarretar a intrivilidade. Os objetivos do plano de trabalho são explorar de maneira geral os conceitos paraconsistentes relacionados com a discussão em questão, analisar os conceitos de contradição e paraconsistência frente às abordagens dialeteísticas e epistêmicas, investigar em que medidas a abordagem dialeteística e epistêmica podem ser entendidas como interpretações paraconsistência. O dialeteísmo é a tese de que há contradições verdadeiras. Um dos argumentos principais para o dialeteísmo afirma que há um dilema ao lidar com paradoxos semânticos como paradoxos do mentiroso, uma vez que é necessário escolher entre consistência e completude expressiva. Entretanto, o dialeteísmo depende de maneira fundamental das noções que possibilitam contradições verdadeiras, como negação, contradição e verdade. O dialeteísmo de Graham Priest aborda uma visão semântica a respeito da verdade, fazendo uso de um sistema paraconsistente de lógica. Contudo, há outras propostas para lidar com contradições, uma delas diz respeito à noção epistêmica de contradição, estabelecida pelos autores Carnielli e Rodrigues. A interpretação epistêmica da paraconsistência aborda a noção de evidência ao invés da noção de verdade, bem como toma uma contradição como sendo uma evidência não conclusiva, simultânea e conflitante. Para defender a verdade de algumas contradições, Priest propõe uma lógica paraconsistente chamada lógica do paradoxo e, para isso, estabelece critérios para assumir dialetéias. Priest toma a noção de contradição como sendo a relação de contraditoriedade do quadrado tradicional de oposições, para representar a noção semântica da contradição em que duas proposições são contraditórias quando temos que uma delas é verdadeira e não ambas. Conforme evidenciado pela pesquisa, uma formulação sintática da contradição pode apresentar diferentes interpretações, visto que a interpretação em questão depende da teoria da negação do sistema lógico em que está sendo adotado. De acordo com a interpretação epistêmica da paraconsistência, sentenças contraditórias podem estar relacionadas a conceitos puramente epistêmicos que, como vimos, lidam com contradições em termos de evidência e não de verdade. Enquanto a interpretação dialeteísta visa garantir a aceitação de contradições verdadeiras por meio dos artifícios de LP, a interpretação epistêmica assume que é uma sentença contraditória A e não há, sugere que há evidências conflitantes não conclusivas para A e não há. 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 Obrigado.